Venho para essas notícias do empresário João Paulo, Diniz, mas já peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. O empresário João Paulo Diniz, 58 anos, filho do também empresário Abílio Diniz, de 85 anos, morreu no Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi divulgada. Segundo informações, ele sofreu um mau súbito. Em nota, a família Diniz confirmou a morte, mas não deu detalhes. A família Diniz informa o falecimento de João Diniz. O empresário deixa quatro filhos e esposa. João Paulo começou sua carreira no grupo Pão de Açúcar. Assim como o pai, eram apaixonado por esportes e praticava o triatletismo. Morador de São Paulo, Diniz estava no Rio de Janeiro quando sentiu-se mal, chegou a ser atendido, mas não resistiu. Lembrando que em 2001, João Paulo sobreviveu à queda de um helicóptero em São Sebastião, em São Paulo. Na ocasião, sua namorada, a modelo Fernanda Vogel, morreu. Praticante de triatlo desde os anos 1980 e competidor de maratonas, ele foi um incentivador do esporte brasileiro. Dentre os grandes patrimonios do país, era quem mais contribuía, com recursos e atuação pessoal, para um melhor ambiente para o esporte de alto rendimento do Brasil. Atleta fascinado pelas provas de resistência, João Paulo participou de grandes maratonas como as de Nova Iorque, Paris e Londres. E foi um dos idealizadores da maratona de revezamento Pão de Açúcar, marco na história das corridas de participação em São Paulo e no Brasil. A prova foi a razão para diversas empresas incentivarem seus funcionários a praticar esporte. O empresário tinha outras muitas ligações com o movimento olímpico. O grupo Pão de Açúcar, na época sob tutela da família Diniz, incentivou a formação da primeira equipe olímpica de triatlo do Brasil, visando os Jogos Olímpicos de Sidney 2000. Desde então, João Paulo é muito influente na gestão da modalidade. É gente uma pena veio a falecer novo, o Brasil perde um empresário e um grande apoiador do esporte no Brasil. Deixe o like e se inscreva no canal. Obrigado!